Agora eu vou chamar Dona Nadir, essa figura que todo mundo conhece, uma figura folclórica do Estado de Sagi Pé, que dança. A senhora dança o que, Dona Nadir? Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Vareta, e toda a produção que trabalha na TV Atalaya. A senhora é da Mangaba ou é do pessoal? Eu sou do samba de parelha do povoado de Mussuca. Ah, da Mussuca. É. É aquela que faz assim... É o samba de parelha, né? É isso aí? Eu sou a mestra do samba. Ela é a mestra do samba. E Dona Nadir está passando um problema sério. Ela tem uma filha, que é especial, que faz seis meses que sumiu, pô. Não é brincadeira, não. Essa mulher anda feita uma louca procurando essa menina. Louca mesmo, Vareta. E uma pessoa que tem muito respeito, que é uma figura importante do nosso folclórico de Sagi Pé, Dona Nadir. Então eu quero pedir às autoridades desse Estado, pelo amor de Deus, é uma mãe procurando sua filha. Sua filha doente. Doente, mental. Onde é que encontra essa menina? Então eu quero pedir a todos, que a partir de agora, você que está nas redes sociais, vê se bota a foto dessa menina, para ver se a gente acha essa menina. Olha aí a foto dela aí, né, Dona Nadir? Olha ali a foto da menina. Olha aí a foto dela aqui, ó. Não é? Como é o nome dela, Dona Nadir? É Cátia Maria dos Santos. Cátia Maria dos Santos. Ela fala, ela fala assim, se perguntar o nome dela, tudo. Não, ela não sabe falar o nome dela, não. Ela sem documento, está sem nada, saiu sem nada. Eu tenho certeza que ela deve estar em algum lugar, aqui do Estado. É, Barito, é uma delícia sair brigando, porque você é uma pessoa muito especial para Deus e para o povo do mundo, né? Obrigado. Eu acho assim, que ela não está aqui em Sergipe, não. Você acha que ela saiu, pegou algum, alguém deu uma carona? Algum carro errado, né? Alguém deu alguma carona a ela. Eu acho que ela não está aqui em Sergipe, não. Então vamos botar nas redes sociais aí, porque ela pode estar em outro Estado. Em outro Estado, é isso. E vamos nos ajudar, dona Nadir. Pelo amor de Deus, Barito, a força é a escariedade. Nós vamos encontrar, tem fé em Deus. Só tem fé em Deus. Demais, Barito. Nós vamos nos encontrar. É de aparecer a minha filha. Com o esforço de Deus e de vocês. Qual o telefone para contato? Vai aqui, aí. Anota aí. Telefone de dona Nadir. 9-98-90-20-64. 9-98-90-20-64. 9-98-90-81-11-38-20. 9-98-90-31-11-38-20. Ela mora na rua São Gonçalves. Não é isso? É povoado Moçuca. Povoado Moçuca. Dona Nadir. Quem que não conhece dona Nadir? É o Brasil inteiro, meu filho. Não, só de Sergipe. Quer dizer, é o Brasil inteiro que eu estou viajando. Dona Nadir, ela saiu de casa sem falar com ninguém? Sem falar com ninguém. Ela é barita. Ela é assim, ela andava numa igreja lá no Eduardo Gomes. E esse nome desse pastor chama Felipe. E ela ia para lá, passava duas semanas, três e voltava. E dessa vez ela foi e não voltou mais. E o pastor, o que é que diz? Nada. Eu nem conheço esse pastor. Ela que dizia assim, sabe? Porque ela não tem a cabeça boa. Todas as coisas que ela pensava dizia. Mas eu não acreditava não. Então eu quero pedir mais uma vez a todos os nossos telespectadores. A você que está nos assistindo, tanto aqui no estado ou fora do estado. Vamos encontrar a filha de dona Nadir. Ela tem que idade hoje? Ela tem 38 anos. 38 anos. Tá bom? Então, dona Nadir, que Deus te proteja. E para você também. E para você também. Que dê muita paz a você e muitos anos de vida, barita. Obrigado. Você é o homem de Serginho. Não fale isso não, que ele fica com ciúme por aí, viu? Vamos trabalhar. Tchau, barita. Um abraço. Tchau, barita. Tchau, barita. Tchau.